VWAP, aula de negação, aula de FIBO e de região de rejeição. Galera, bora pra cima, vende daço no índice, compra daço no dólar, pegamos demais hoje, meta batida já, bateu meta chega, bateu meta para, viu? Vem pro time Stop Curto Alvo Longo e vamos ver o que esse índice vai fazer, bookmap me apontando liquidez até o 28,800, quem não tem um bookmap ainda vale a pena, viu? Liquidez ao fundo, pressão de 44 mil contratos de venda no índice e de venda também no dólar. Vamos ver qual dos dois vai virar a tendência ou se os dois vão ficar assim o dia todo, ameaçando queda sem cair. Olha o comprador de novo aí na nuvem, de novo aqui nessa região, assiste as aulas de mentoria, vale a pena demais, entra no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, link na descrição, manda oi no WhatsApp, vamos virar essa chave, vem operar com Stop Curto Alvo Longo, todo dia tem sala operacional R$99,00, indicadores completos R$599,00 no Pix ou no cartão, bora pra cima, e Deus abençoe a todos. Quem tá vendido comigo aí, já pagou 200 pontos, quem tá comprado R$1,00, bora pra cima.